Nona legislatura, a presidência nos termos do paráforo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Tiago Bernardo Borges, presidente do IPZENC, prestando informações relativas ao requerimento 8.642 de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, publicada em um DR de 3 de nove de 2021. Oficio do senhor Leônidas José de Oliveira, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 9.239 de 2021, do deputado Elita Arquínio, publicado no DR de 19 de 3 de 2022. Oficio da senhora Luciana Vieira de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 10.210 de 2021, da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Cristiano Silveira, publicado em um DR de 19 de 2022. Oficio do senhor Robson Carlinhos Santana Paes Loures, do BERMG, prestando informações relativas ao requerimento 10.610 de 2022, da deputada Beatriz Serqueira, publicada no DR de 14 de 5 de 2022. Passa-se a primeira fada do dia e compreenda a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimentos sobre a mesa. Requerimento, outro dia, deputado Roberto Andrade, requer que seja apreciado, por último, em último lugar, o PLC 64 e 65. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, também de autoridade, deputado Roberto Andrade, requer retirada de pauta do PL 908, barra 2019. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontra. Aprovado. A presidência nos termos regimentais. Por falta de pressupostos regimentais, retira de pauta o PLC 82-122, PLC 83-2022, o PL 3766-2022 e 3767-2022, todos de Autoria Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma vez que os mesmos não foram apreciados na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei. 3.601, 2016, segundo turno. Dispõe sobre as terras devolutas estaduais e da outras providências. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno e pela rejeição das emendas 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. Reunião anterior foi concedida, visto parecer, à deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Duarte Bichir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é só para aqui com muito orgulho, muita alegria registrar a presença do chefe de polícia, doutor Joaquim Francisco, nessa reunião. Ele que tem demonstrado a cada dia, a cada passo, o interesse, a valorização e a sua efetiva participação nos debates dessa casa, que só engrandece as decisões dessa comissão. Então, eu queria registrar a presença do chefe de polícia, como também parabenizá-lo pelas participações e o trabalho que faz à frente da nossa Polícia Civil. Seja bem-vindo. O ambiente aqui é perfeito para a presença do amigo, chefe político, que tem muito interesse em participar e debater a matéria hora em pauta. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Presidente, no decorrer da discussão foram apresentadas duas emendas. Emenda número... Essa é a 2? Essa é a 2? Essa é a 2? A emenda número 1 é de autoria... do coronel Sandro, que ele apresenta o original incompleto. E a emenda número 2, de autoria do deputado Arlen Santiago, acrescente-se onde convier. Abre aspas. O valor arrecadado nas alienações de que trata esta lei, vinda das terras da região do Alto do Rio Pardo, será aplicado no asfaltamento das estradas municípios do Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro, Vargem Grande do Rio Pardo e São João do Paraíso, passando pelo distrito de boa sorte. Pela ordem, presidente. Tenho a excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu gostaria, se fosse possível regimentalmente, de apresentar requerimento para adiamento de discussão do PL 3601. O matéria está em discussão, deputada. Adiamento? Em votação, requerimento do deputado Beatriz Serqueira, que requer o adiamento da discussão. Em votação, as senhoras deputadas e seus deputados, que aprovam o requerimento e permaneçam como se encontram. Com o meu voto contrário, o requerimento foi aprovado. Obrigada, presidente. Com o meu voto também contrário. Pode registrar o meu voto. Ué, agora é tarde, todo o negócio está contrário. Gente, deixa eu discutir mais um tipo de... Vota semana que vem. Presidente, verificação, porque eu... Verificação do voto, eu também votei contrário. Já anunciou o resultado, deputado. Provavelmente teremos reunião amanhã, ou vota na... Presidente, a verificação é para que V. Exª anuncie o resultado. Ele anunciou. Por isso, não. Não, verificação... Não, computou o meu voto? Eu tenho que refazer a votação. Não, mas eu levantei, só que ele não viu que eu levantei. Verificação é nominal, ué. É regimental? É, ué. É regimental, verificação concedida. Como vota, deputada Beatriz Sequeira. Nós estamos votando o requerimento de adiamento de votação... Pela ordem, presidente. ...do PL 3601. Quem pediu a palavra pela ordem? Eu. Em vossa excelência, a palavra. Eu queria justificar, presidente. Há matérias que são mais complexas e que nos exigem um pouco mais de discussão, de debate, de encaminhamento. Surgiram agora emendas, foram anunciadas por vossa excelência emendas, inclusive pedindo o retorno do projeto original. Eu não vejo nenhum prejuízo a essa observação que eu queria fazer com os colegas, se nós pudéssemos ter um tempo a mais para discussão. O meu requerimento de adiamento de discussão cumpre essa tarefa, de modo que eu possa melhor analisar as emendas que foram apresentadas. É um projeto que já tramitou bastante na casa, já está aí quase pronto para votação em segundo turno. É só um pedido, é uma prática aqui na comissão. Nós acabamos de ter a retirada de pauta de um projeto de lei. O líder do governo pediu a retirada de pauta de um projeto bom, que eu votaria favorável. E nem por isso, pelo fato de eu votar favorável, eu fui contra a retirada de pauta, porque com certeza é para aprimorar, para debater melhor. Então, eu queria justificar aos colegas o motivo pelo qual eu apresentei o requerimento de adiamento de discussão. Se for possível apoiar, eu gostaria. Obrigada, presidente. Senhora deputada Beatriz Serqueira, esse PL está próximo de completar bodas de prata. Já são mais de seis, sete anos de tramitação. E foi justamente no final do mandato passado que nós retiramos de pauta para que fosse discutido. Já estamos chegando no outro final de outra legislatura. Nós, eu vou respeitar a votação e na próxima semana nós faremos a votação. Mas, vossa excelência pediu o visto na semana passada e, até o momento, vossa excelência não nos procurou para que fizessem uma observação, tá? Estou à disposição. Presidente, pela ordem. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Qual que é o resultado da votação do requerimento? O requerimento foi rejeitado e a matéria volta, foi aprovada e a matéria volta a pauta na próxima reunião. Para qual é o resultado do voto? Porque eu votei contrário. Com dois votos contrários, a matéria foi rejeitada, aprovada. Projeto de lei 908, estou retirado de pauta. Projeto de lei 3.121-2015, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jequitaí o imóvel que especifica. É de autoria, deputado Arlen Santiago. Sobre a relatoria, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sr. Presidente, nós vamos fazer um requerimento. Os termos do artigo 301 do regimento 10, seja a proposição encaminhada à Prefeitura Municipal de Jequitaí, declara sua coerciência ao negócio jurídico que pretende efetivar, em vista à informação constante da nota técnica 293-2021, da Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, que está, relata, no bem, ora, discutido e utilizado, tanto pela PAI, quanto pela Prefeitura. Em votação, requerimento, doutor e deputado relator, Roberto Andrade, pedido de diligência. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Requerimento foi aprovado. Projeto de Lei 958-2019, em primeiro turno, altera a Lei 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e das outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Raul Berlain. Parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número 2, concedida a vista do parecer, a deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira, o PL foi aprovado. Registramos e agradecemos a presença das deputadas Beatriz Serqueira, Ione Pinheiro, delegada Cheira, os deputados Roberto Andrade, sargento Rodrigues, deputado Bartô, deputado Eli Grilho, deputado Duarte Becher. Também cumprimentamos e agradecemos a presença, doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil. Projeto de Lei 3061-2021, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, AMAG, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relatoria, deputado Duarte Becher, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. É de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, a proposta em PIC visa autorizar o Poder Executivo a doar a Associação de Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, AMAG, o imóvel que se especifica. O imóvel com área de 415,65 metros quadrados, a ser desmembrado o imóvel com área total de 4.200 metros quadrados, situado na Avenida Camilo Soares, número 100, município de Caxambu, devidamente registrado no cartório de imóveis daquela comarca. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da AMAG. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso, fim do prazo de 5 anos, não tivesse sido dada a destinação àquela assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1º da Constituição Federal. Outro sim, a Comissão de Justiça alterou para o fato de que o artigo 76.1b da Lei Federal determina que a doação será permitiva, exclusivamente para órgão ou entidade de administração pública. Analisando a documentação juntada à proposição, verifique-se que, por meio da nota técnica, esclareceu que o bem a ser destinado à AMAG possui, na verdade, uma área de 549,11 metros quadrados e manifestou favoravelmente a doação. Por sua vez, a AMAG encaminhou o ofício 2 de 2022, no qual consta a sua concordância com a alienação. Cabe ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória da administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera que é conveniente para a coletividade. Concluindo, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, que proporcionará benefícios para toda a comunidade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei 3.061-2021, no primeiro turno, na forma de subjetivo 1, apresentado pela CCJ. É o nosso parecer. Antes, somente, senhor presidente, eu queria aqui enaltecer a presidência do prefeito de Virgínia, Carlos Eduardo Negres, que é o presidente da AMAG, entidade que comemora 45 anos no próximo dia 3 de agosto, e essa doação muito representará para todos os municípios que compõem a AMAG na sede em Caxambu, senhor presidente. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Presidente, pode suspender os trabalhos por dois minutos? Suspenda a presente reunião por dois minutos. Os deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. O projeto de lei 3.732-122, em primeiro turno, altera a lei 14.167, de 10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Estado, do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências, de autoria dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo. Situação parecer pela aprovação concedida à vista do parecer à deputada Beatriz Serqueira, relator deputado do Duarte Bichir. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei complementar, número 64-2021, primeiro turno, contém o estatuto disciplinário da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. de autoria do governador Romeu Zema Neto. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 3. Concedido o vice do parecer o deputado Duarte Bichir. Relator, ex-presidente. A matéria continua em discussão. Sobre a mesa. Propostas de emenda. Treze propostas de emenda. Proposta de emenda número 1. De autoria deputada delegada Sheila. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo X. Esta lei entrará em vigor em 1º de agosto de 2022. Fecha aspas. Proposta de emenda número 2. De autoria da deputada delegada Sheila. Desce a seguinte redação aos artigos 36, 38 e 39 do substitutivo número 3. Abre aspas. Artigo 36. A sindicância administrativa será instaurada por delegado de polícia titular da unidade de lotação do servidor na data do fato, na hipótese do artigo 17, inciso 6º, ou nos demais casos por comissões processantes. Artigo 38. A qualquer momento, se o delegado de polícia ou a comissão processante verificar que os fatos podem ser já penalidade diversa prevista nos artigos 10 a 12 desta lei complementar, emitirá relatório conclusivo com os votos de cada membro que conterão os fundamentos de fato e de direito. Parágrafo 1º. Instaurada a sindicância administrativa pelo delegado de polícia titular da unidade, este deverá comunicar à Corregedoria Geral de Polícia no prazo de 48 horas da instauração, sendo facultado ao Corregedor-Geral determinar a assunção do procedimento para outro órgão Corregedor ou não. Parágrafo 2º. No caso estabelecido no CAPT, será dada a vista ao acusado para manifestar-se no prazo de 10 dias antes de proferir decisão pela autoridade competente, justificando a manutenção da sindicância administrativa. Parágrafo 3º. A autoridade competente pode decidir pela manutenção da sindicância administrativa oportunidade em que o curso regular de procedimento será mantido ou determinará a edição de portaria contendo o novo enquadramento legal para a abertura do processo administrativo e disciplinar. Parágrafo 4º. A edição de portaria descrita no parágrafo anterior implica no arquivamento da sindicância administrativa e abertura do processo administrativo e disciplinar. Parágrafo 5º. Os autos da sindicância administrativa comporão o processo administrativo e disciplinar. Parágrafo 6º. A edição de nova portaria nos casos previstos no CAPT deste artigo não interrompe o prazo prescricional. Artigo 39. A qualquer momento o delegado de polícia ou a comissão processante concluir que o acusado praticou transgressão administrativa que configure em tese infração penal autoridade providenciará para que se instaure simultaneamente o competente procedimento investigatório cabível. Fecha aspas. Proposta de emenda número 3 de autoria do deputado delegado Elegrilo e da deputada delegada Sheila. Desse a seguinte redação ao CAPT do inciso 17 do artigo 11 e ao inciso 15 do CAPT do artigo 12. Artigo 11. São transgressões disciplinares passíveis de suspensão de um ano a 30 dias. Inciso 17 Submerter a maus trazes vexames ou a constrangimentos não autorizados em lei pessoas sob sua custódia bem como usar de violência desnecessária no exercício das funções policiais. Proposta de emenda número 4 de autoria da deputada Elegrilo e da deputada delegada Sheila. desse a seguinte redação ao artigo segundo do substitutivo número 3 abre aspas artigo segundo é vedada a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina sendo assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar parágrafo único a lei posterior que favoreça o acusado aplicar-se a aplica-se aos procedimentos administrativos em trâmite quanto da sua publicação fecha aspas emenda emenda número 5 também de autoria da deputada Elegrila e da deputada delegada Sheila desse a seguinte redação ao inciso quinto do artigo dezessete do substitutivo número 3 e acrescente-se a referência do dispositivo inciso quarto com a seguinte redação abre aspas artigo dezessete inciso quinto os subcorregedores regionais no caso de suspensão de seis até trinta dias e de multa nos termos do artigo catorze inciso sexto o delegado de polícia no caso de suspensão de até cinco dias e de multa nos termos do artigo catorze fecha aspas emenda número seis de autoria delegada Elegrila deputada delegada Sheila desse a seguinte redação aos artigos cinquenta e quatro cinquenta e sete cinquenta e sessenta e quatro do substitutivo número três artigo cinquenta e quatro o presidente da comissão processante designará local data e hora para o etivo das testemunhas devendo acusar de seu defensor serem notificados para audiência com a antecedência mínima de cinco dias artigo cinquenta e sete a testemunha que se encontrar em localidade diversa daquela onde está sediada a comissão processante poderá ser ouvida por meio de carta precatória ou por videoconferência devendo o acusado e seu defensor serem notificados da audiência com antecedência mínima de cinco dias parágrafo primeiro na notificação do acusado e do seu defensor será consignada a possibilidade de ser apresentados quesitos para oitiva da testemunha se não puder comparecer pessoalmente parágrafo segundo os quesitos poderão ser encaminhados as autoridades da precada até a data de realização da audiência que deverá notificar o defensor e o acusado artigo cinquenta e oito concluída a inquirição das testemunhas e não havendo outras provas a serem produzidas a comissão processante realizará o interrogatório do acusado notificando este seu defensor com antecedência de dez dias parágrafo único não se poderá não se procederá ao interrogatório sem que participe do ato todos os integrantes da comissão processante salvo se ocorrer por carta precatória artigo sessenta e quatro o acusado e seu defensor serão notificados para apresentar alegações finais no prazo de dez dias sendo-lhes assegurada carga dos autos ou facultada a extração de cópia às suas despensas parágrafo primeiro caso o acusado ou seu defensor não sejam localizados sua notificação ocorrerá por meio de edital publicado uma vez no diário oficial eletrônico de minas gerais e duas vezes no boletim interno da pcmg parágrafo quinto havendo mais de um acusado o prazo para apresentação de defesa será comum de vinte dias com vista dos autos em cartório fecha aspas emenda número sete também de autoria da delegada do delegado elegrilo a deputada delegada cheila desse a seguinte redação ao artigo noventa e três do substituto número três abre aspas artigo noventa e três a reabilitação disciplinar que gera direito ressentimento de vencimentos ou vantagens não percebidas em virtude cumprimento da penalidade fecha aspas proposta de emenda número oito também de autoria do deputado elegrilo deputada delegada cheila desse a seguinte redação ao artigo cento e um do substitutivo número três abre aspas artigo cento e um o servidor da pcmg investigado em inquérito policial ou processo administrativo disciplinar em trânsito perante o órgão correcional e seu defensor serão notificados formalmente acerto respectivo resultado seja qual for o seu conteúdo fecha aspas emenda número nove de autoria deputada alegria deputada delegada cheila dessa seguinte redação ao artigo dezoito parágrafo segundo substitutivo número três abre aspas artigo dezoito parágrafo segundo o chefe de polícia civil seu corregedor geral de polícia civil no caso de ilegalidade poderão anular o ato e a decisão das demais autoridades competentes para aplicação de penalidade saneando o feito e remetendo-o a outra autoridade julgadora competente e isenta para instruir ou proferir outra decisão em seu lugar fecha aspas emenda número dez de autoria deputada elegrilo e da deputada delegada cheila desse a seguinte redação ao artigo oitenta e dois do substitutivo número três artigo abre aspas artigo oitenta e dois o recurso administrativo será interposto no prazo de dez dias e deverá ser redigido às turmas recursais que integram a estrutura da corredoria geral de polícia civil ou ao presidente da câmara disciplinar conforme o caso parágrafo primeiro o prazo para apresentação do recurso administrativo será contado um da notificação da decisão que aplicou penalidade caso não seja apresentado pedido de reconsideração dois da decisão que indeferiu total ou parcialmente o pedido de reconsideração parágrafo segundo os recursos dirigidos a assuntos recursais ou a câmara disciplinar serão distribuídos aos relatores mediante sorteio eletrônico nos termos do regulamento parágrafo terceiro será redistribuído o recurso se constatado que membros das assuntos recursais têm integrado a comissão processões responsáveis pelo procedimento disciplinar parágrafo 4 o exercício de direito de petição é incabível como sucedâneo recursal imposto na qual o pedido não será reconhecido não será conhecido emenda número 11 de autoria do deputado delegado elegrilo e da deputada delegada cheira desse a seguinte redação ao capítulo artigo 50 substitutivo número 3 abre aspas artigo 50 o acusado e seu defensor serão edificados acerca dos atos processuais nos termos desta lei complementar fecha aspas emenda número 12 de autoria deputada elegrilo deputada delegada cheira desse a seguinte redação ao artigo 34 substitutivo número 3 abre aspas artigo 34 a sindicância administrativa destina-se a apuração de transgressão disciplinar previstas nos artigos 10 a 12 15 e 16 desta lei complementar parágrafo único o prazo para a conclusão da sindicância administrativa é de 90 dias prorrogável por igual período proposta de emenda número 13 de autoria deputado elegrilo desse a seguinte redação aos artigos 36 38 39 do substitutivo número 3 abre aspas artigo 36 a sindicância administrativa será conduzida por delegado de polícia na imposta do artigo 17 inciso 6 de autoria ou nos demais casos por comissões processantes que integrarão as corredorias auxiliares e as subcorredorias regionais artigo 38 a qualquer a qualquer a qualquer momento se o delegado de polícia ou a comissão processante verificar que os fatos podem ser já penalidade diversa prevista nos artigos 10 a 12 desta lei complementar emitirá relatório conclusivo com os votos de cada membro que conterão os fundamentos de fato e de direito parágrafo primeiro no caso estabelecido no CAPT será dada vista ao acusado para manifestar-se no prazo de 10 dias antes de proferir decisão pela autoridade competente justificando a manutenção da sindicância administrativa parágrafo segundo autoridade competente pode decidir pela manutenção da sindicância administrativa oportunidade em que o curso regular de procedimento será mantido ou determinará a edição de portaria contendo novo enquadramento legal para abertura do processo administrativo disciplinar parágrafo terceiro a edição de portaria descrita no parágrafo anterior implica no arquivamento da sindicância administrativa e abertura do processo administrativo disciplinar parágrafo quarto os autos da sindicância administrativa comporão o processo administrativo disciplinar parágrafo quinto a edição de novo portaria nos casos previstos no capítulo deste artigo não interrompe o prazo prescricional artigo 39 a qualquer momento se o delegado de polícia ou comissão processante concluir que o acusado praticou transgressão administrativa que configure em tese infração penal a autoridade providenciará para que se instaure simultaneamente o procedimento de polícia judiciária fecha aspas suspenda presente sessão vamos lá nós acordamos que nós vamos fazer um novo parecer que será compartilhado com os membros da comissão até quinta-feira mais tardar na sexta-feira todas as senhoras deputadas e senhores deputados terão oportunidade de trabalhar o texto de oferecer sugestão e o texto apresentado será o relatório atual acrescidas emendas e as sugestões serão também compartilhadas com todos os membros todos terão conhecimento da que foi alterado e nós votaremos na terça-feira presidente em vossa excelência a palavra deputado nós conversávamos agora eu doutor Joaquim e o Getúlio que é assessor deputado de Tarquini nós vamos agilizar o 65 e o que ele tem que passar ainda pela FFO o 64 ele vai direto para o plenário a gente aprovou na terça-feira na quarta-feira ele já pode ser pautado em vossa excelência a palavra minha preocupação é exatamente essa presidente são dois PLCs todos dois muito importantes e no tocante ao 64 é óbvio que a gente tem que cercar de todos os cuidados o zelo para que o estatuto disciplinar ele não vire uma peça inquisitória do policial e ao mesmo tempo buscando o equilíbrio para que a administração no seu poder hierarco disciplinar também possa atuar obedecendo o devido processo legal que é o mais importante com ambos defeitos contraditórios fazendo as ressalvas necessárias ao 64 acho que é isso que é o importante do 64 e às vezes não vamos votar isso não o civil precisa disso porque o poder disciplinar ele precisa de uma lei para ser aplicado não pode ficar capenga do jeito que está então precisa e precisa exatamente para que dispositivos que foram colocados presidente no PLC 64 sejam respeitados o devido processo legal não há não há transgressão disciplinar sem lei anterior que o defina isso é muito importante as remissões a regulamento a resoluções a decreto me dá arrepio enquanto legislador isso é péssimo para o servidor seja ele de investigador ou delegado geral de polícia que sofrer ou pelo menos resistir nos autos de um processo administrativo disciplinar ao mesmo tempo que a instituição precisa ter a base legal o direcionamento legal para poder proceder a disciplina e hierarquia do mais novo ao mais graduado da instituição também precisamos preservar o devido processo legal bom em relação ao PLC 65 é bom deixar claro a polícia civil tem um passo importantíssimo ser dado e muitos policiais civis estão aguardando a aprovação desse projeto porque existe ali uma reestruturação das promoções que afeta todas as carreiras da polícia civil indestintivamente todos chegarão ao nível 4 em 18 anos então aquele que está formando na Cadepal agora vai formar na Cadepal vencer o período probatório 5 anos depois ele vai a 2 mais 5 ele vai a 3 mais 5 ele vai a 4 em 18 anos ele atinge é óbvio o cidadão que está aí no meio da carreira ele espera a aprovação dessa matéria então é bom deixar claro isso presidente eu estou aqui fiz esse alerta semana passada estou fazendo de novo porque as minhas falas ficarão registradas nos anais da casa a polícia civil precisa porque aqui dentro dessa matéria do PLC 65 está a reestruturação das carreiras e isso é fundamental para a polícia civil é receber a aprovação dessa matéria até o dia 23 de junho vou lembrar novamente aos colegas deputados e deputadas as matérias precisarão ser aprovadas todas por esta casa até o dia 23 de junho em segundo turno deputados mas por que? porque o pedido de urgência no PL 1202 que trata do famigerado regime de recuperação fiscal que destrói as carreiras então é bom alguém aqui pensar no seguinte aqueles que estão mais diretamente envolvidos com o assunto não passa aqui a matéria ah não não passa não beleza beleza e vai que o infeliz do governador seja reeleito a primeira coisa que esse cidadão vai fazer nesse estado uma vez reeleito será encaminhado no dia 1º de fevereiro o regime de recuperação fiscal porque aí ele trava a pauta de novo e fala olha enquanto não votar agora destrava a pauta da assembleia então tem que pensar nisso vai que esse infeliz ganha novamente é reeleito vou até bater aqui na madeira né então os senhores presidentes sindicatos as associações lembram disso a hipótese que é que é hipótese natural que aconteça se ele for reeleito a primeira coisa que ele vai fazer porque ele não respeita o parlamento ele está pouco se lixando para a política aquela política com o P maior que nós todos nós aqui sabemos fazer desenvolver ele pouco se lixa ele tem um núcleo de pessoas é bem afeiçoadas e com origem mais abastada no núcleo do seu governo esse cidadão se sentar na cadeira de governador de novo ele vai falar assim olha eu não vou disputar reeleição mais se eu não vou disputar reeleição mais estou encaminhando novamente o pedido porque o pedido ele encerra na legislatura certo mas ele volta por obra desse cidadão e se ele encaminha não vota mais nada e se não vota de novo imagine a hipótese desse regime porque a gente não sabe como é que vai ficar a composição do parlamento ano que vem a gente não sabe e se ele tiver a maioria na casa e aí ele enfiar a goela abaixo o regime de reparação fiscal esse povo gosta de servidor público esse governo gosta de servidor público eles estão pouco se lixando para servidor público está pouco se lixando se você é policial civil se você é escrivão investigador se você é delegado está na delegacia caindo os pedaços ele não está preocupado da política pública que você está entregando não para ele não faz diferença não você está socorrendo doente você está conduzindo presos seja lá num plantão regionalizado que o policial civil está saindo entregando policial penal recebendo a polícia militar o que está aqui é a instituição o governo passa só que esse infeliz tem o direito de disputar a reeleição eu vou chamar de infeliz porque um cidadão que até hoje depois de três anos e meio de mandatos não sabe o que é administração pública não tem interesse nenhum de aprender então se esse moço for reconduzido a um mandato ele vai enfiar a goela abaixo o regime de operação fiscal se esse regime for aprovado são nove anos de estagnação das carreiras nossas principalmente no modelo que está sendo proposto aqui no PLC 65 eu conheço bem a lei complementar 159 a 178 que são as leis que impõem as regras do regime se esse cidadão for eleito nessa hipótese e a gente tem que fazer esses cálculos viu gente só tem que fazer esses cálculos portanto presidente peço desculpa se eu delonguei mas nós temos um prazo 23 de junho para aprovar as duas matérias e o presidente encaminhar para a sanção 23 de junho lembra que semana que vem tem feriado viu Raul Belém feriado quinta e sexta então a assembleia funciona segunda terça e quarta então é isso que eu estou querendo colocar aqui é só a minha preocupação esse depois ah mas tem espaçamento de tempo nós estamos em lei complementar então não pode votar o PLC hoje e votar amanhã o PLC de novo não não é igual a lei ordinária não você tem um espaçamento maior igual o PEC tem espaçamento um pouquinho maior além de ser um quórum mais qualificado então é essas presidente é só para a minha intervenção viu presidente é só para refletir é só para que todos saibam dos prazos a minha preocupação são os prazos eu projeto amanhã se acata as emendas aqui da Sheila do Grilo arredonda ali arredonda aqui e a gente tenta fazer o melhor possível na aprovação da matéria eu disse a vossa excelência que mesmo como suplente nessa comissão estou substituindo aqui o deputado Glaico votaria favorável falei com a vossa excelência semana passada não vou atrapalhar a tramitação não eu discordo de algumas coisas do parecer que eu li mas eu não vou atrapalhar nesse momento porque para ver se dá vazão passa para a fiscalização vai em primeiro turno e a gente tem tempo de conversar com os outros presidentes com os outros relatores mostra a palavra deputado delegado Eli Grilo seu presidente olha nós fizemos algumas emendas tanto eu tanto eu como Sheila para tentar resolver um problema que vinha para praticamente sacrificar os policiais civis como se eles estivessem indo para o matadouro e não tivessem direito de volta desde o começo eu estou falando sobre a questão do estatuto disciplinar como que você impõe um estatuto disciplinar que começa com a investigação para eliminar e dali a investigação para eliminar você não precisa notificar não precisa comunicar e nem tomar conhecimento o investigado de que está sendo investigado não existe essa possibilidade que nós chamamos de contraditório de oportunidade de saber que está sendo investigado e depois já vai para o PA que é o processo administrativo que é de exclusão de suspensão uma série de coisas então se na própria justiça comum que tem a investigação para eliminar o inquérito policial onde todas as oportunidades são dadas para que o investigado possa ser ouvido possa oferecer nome de testemunhas para depois tomar uma decisão e ir para um oferecimento de denúncia aqui nós estamos sacrificando o colega de primeira mão então nós fizemos essa modificação para não extinguir a questão da sindicância administrativa que é uma sindicância onde é baseia-se aproximando do inquérito policial dando ao policial conhecimento da investigação sobre a vida dele conhecimento para que ele possa se tiver alguma testemunha ser ouvida ele ser ouvido e contar a versão dele enquanto que no outro não então por isso nós fizemos essa emenda lá na comissão de segurança foi aceita pela comissão mas eu não sei porque houve uma modificação então na verdade o que nós estamos fazendo é defender os nossos colegas independente se ele é investigador ou se ele é delegado ou se ele é perito ou se ele é médico legista em todos os sentidos porque em 40 anos já deu para ver e ouvir muitos policiais irem para a rua e muitas vezes é não serem culpados nós tivemos investigações em Uberlândia que botaram policiais um ano e meio na cadeia e depois se descobriu que os promotores faziam tudo errado e tomaram punições então gente aquele que acha que só por causa da promoção eu sou favorável às promoções a reconsideração dessa questão uma progressão na carreira vamos votar alguma coisa que faça a promoção e a progressão na carreira e não desesperar para votar um estatuto disciplinar que vai sacrificar muitos colegas eu sou inteiramente quanto fizemos as emendas para tentar dar uma consertada se as emendas forem acatadas eu entendo que nós estaremos caminhando e eu costumo dizer gente não se resolve um problema de uma instituição de 210 anos em apenas 5 meses 6 meses nós estamos aqui discutindo de verdade faz poucos meses nós não discutimos então isso não tinha conhecimento e agora uma instituição da polícia civil que tem 200 anos 214 anos ser modificada drasticamente em prazo tão curto olha outra coisa eu ouvi tanta ó se acontecer isso se acontecer aquilo se acontecer isso se tatu tivesse asa lá no céu tinha buraco mas não tem o se é uma partícula passivadora não dá pra sofrer por antecipação nós sabemos todos esses riscos que nós corremos numa reeleição uma reeleição mas nós temos que estar aqui prontos pra lutar e é isso que nós temos que fazer o PLC64 presidente com aceitação com a inclusão dessas emendas eu entendo que nós resolvemos grande parte dos problemas né e a questão do PLC65 esse eu preciso ver bem ouvir bem porque são muitas coisas que estão em busca dentro de um perímetro muito curto olha nós devíamos ter feito experimental em uma delegacia todas essas modificações pra depois nós falar ó deu certo porque nós não temos no Brasil em nenhum lugar essa questão que está vindo aí bom senhor presidente tem você essa palavra deputada delegada Sheila é não vou repetir aqui tudo que já foi dito muito bem explicado pelo doutor Eli eu gostaria de fazer aqui uma consideração que eu acho que é extremamente importante relacionada a agilidade desses projetos desses PLCs nós tivemos um exemplo muito claro e transparente com os projetos de leis referentes aos aumentos dos policiais dos servidores em geral dos servidores públicos em geral do estado de Minas Gerais então o o projeto de a reforma ao estatuto disciplinar dos servidores da polícia civil que chegou do governo é ruim é péssimo é tudo isso que o doutor Eli acabou de falar e eu não vou repetir vejam veja bem se a gente bota esse esse PLC aqui a toque de caixa rapidamente os colegas são são parceiros nossos aqui das comissões vão entender as nossas razões vão modificar o relatório eu sei disso o plenário vai aprovar e lá na frente sem um diálogo com o governo será que vai ser sancionado do jeito que a gente aprovar aqui nessa casa será que vai ser e se ele vetar vai retorna pra cá e se derrubarmos o veto os projetos são de iniciativa do iniciativa privativa do governo do estado porque muda a estrutura de órgãos iniciativa privativa entra-se com uma ação direta de inconstitucionalidade e vai valer o que? o projeto inicial esse é o meu medo da pressa esse é o meu medo e é um projeto disciplinar que traz prejuízos pra nossa instituição e pra nossa carreira sim exatamente o doutor ele bem observado que se vetar quem garante que esse veto no ano que vem talvez nova legislatura novo formato dessa casa será derrubada efetivamente sabe então é algo pra gente pensar né como que vai ficar isso aí no futuro tá então isso é só a questão do estatuto disciplinar e gostaria de retirar a emenda número 1 porque o prazo do relatório de excelência ficou melhor do que a minha emenda obrigado deputado na condição de relator eu retiro o parecer do PLC 64 apresentado anteriormente pois será apresentado um novo relatório para discutir conceda a palavra ao deputado Duarte Vergil eu serei muito breve mas queria aqui deixar um recado aproveitando inclusive a presença do Dr. Joaquim Francisco e de muitos integrantes da nossa Polícia Civil nós temos sido procurados nos gabinetes e eu tenho dado esse tempo para todo e qualquer grupo da Polícia Civil que queira dialogar com o ex-parlamentar na condição de vice-presidente dessa comissão e de funcionário público de carreira que nós somos eu trabalhei no IBGE por 40 anos então nós sabemos o que é a vida de um servidor público e quando você traz para casa um projeto dessa magnitude ele vai interferir diretamente por longos anos na vida de todos os servidores públicos eu falo olhando para o Chert Polícia que é uma pessoa que eu tenho muito apreço muito respeito e que a consciência nesse momento nos chama a ter essa paciência alguns dos servidores ou muitos dos servidores eles desejariam que nós tivéssemos a oportunidade de discutir esse projeto já final que o relator irá apresentar porque sentem que não tem condição de serem contemplados com o que aqui está sendo por exemplo agora discutido e inserido e por que não são delegados essas modificações propostas aqui elas vão diretamente ao encontro daquilo que estava sendo colocado diferentemente do que esperavam os delegados e tem outras carreiras dentro da Polícia Civil que não estão sentindo contemplados e o que eu quero dizer aqui e deixar como uma marca para os servidores da Polícia Civil que já nos procuraram e esperam de nós uma manifestação o presidente está colocando que quinta-feira de manhã vai nos oferecer uma um já o projeto contemplado com as mudanças quinta-feira de manhã e nós teremos uma reunião então da comissão na terça eu teria segunda-feira à disposição na Assembleia depois do parecer estar pronto para também assim como foi feito aqui pelos dois deputados delegados Eligrilo e Sheila que entenderam as necessidades de mudança e as propuseram dentro do prazo hábil para que o projeto não possa padecer pelo prazo último do dia 23 e a gente queria contemplar que esse prazo pudesse ser cumprido então segunda-feira a partir de nove horas estarei no gabinete 211 à disposição para discutir a confecção final daquilo que nós iremos apreciar na terça portanto ainda dá tempo dizer ao presidente da comissão que essa ação aqui hoje foi muito exemplar muito exemplar chegaram três emendas e apenas uma delas foi retirada mas todas elas inseridas no debate se elas assim foram outras que necessitarem talvez de não terem sido doutor Joaquim contemplados e com direito poderiam ter uma oportunidade última aqui nessa comissão que nós vamos ter ainda vai voltar na comissão de segurança e justiça que é a comissão de mérito e para não dizer que nós não demos oportunidade a todos e todas que quisessem se manifestarem então eu acho muito justo louvável o que aqui aconteceu mas sinto presidente que alguns segmentos da polícia civil não se sentem totalmente contemplados com as decisões por acharem também que não há nessa bancada a devida representatividade forte como existe em outros segmentos eu queria ser entendido e compreendido eu quero ajudar eu quero ajudar que possamos construir um PL que vá atender a demanda da polícia civil como um todo do pé até em cima então segunda-feira nove da manhã gabinete 211 vou estar à disposição daqueles e daquelas que quiserem discutir conosco durante todo o dia o que foi feito e na terça-feira eu estarei pronto para debater conforme aconteceu aqui hoje em outras categorias aquilo que não convir ou que deixou de ser representatividade para as outras funções outras carreiras da polícia civil passou agora passou tudo e nós não sabemos quando teremos oportunidade de discutir essa matéria novamente nessa casa que representa prioritariamente os anseios da população não é o segmento do governo que representa aqui nós representamos a população especialmente o servidor público eu termino dizendo senhor presidente que eu louvo a decisão tomada agora há pouco de incluir as emendas propostas pelos dois deputados delegada Cheira e Eli que são delegados de carreira e gostaria portanto de terminar dizendo que segunda-feira nove da manhã estarei no gabinete já com o novo formato incluído aqui a disposição para na terça poder utilizar essa vaga para representar todo o colegiado da polícia civil é só presidente pela ordem presidente pela ordem deputada Beatriz Serqueira umas questões do governo do estado presidente e colegas parlamentares que são muito interessantes eu hoje estava presidindo uma audiência pública na comissão de educação e um representante da advocacia geral do estado lá estava e quando eu questionei a ele o porquê que determinado conteúdo não tinha sido apresentado ao STF embargos de declaração que o estado agora está proibido de contratar professores e especialistas da educação foi proibido pelo STF o representante da advocacia geral do estado me disse que o estado só teve cinco dias para fazer os embargos de declaração que foi muito pouco tempo era muito conteúdo eu me lembrei na hora de que o projeto de lei que tinha os reajustes aqui que nós aprovamos foi promulgado pelo presidente da assembleia numa segunda-feira às 14 horas às 16 horas se eu não estou enganada a petição inicial pedindo a inconstitucionalidade entre outras coisas do reajuste do piso salarial profissional nacional já estava protocolado duas horas para correr e tirar um direito cinco dias e eles não conseguiram apresentar toda a argumentação e hoje as escolas estaduais estão um caos professora foi retirada da sala de aula porque o contrato dela não tem mais valor porque o estado não fez uma política correta de nomeações e concursos públicos por que eu estou citando isso? porque nós ainda não votamos essa matéria porque o governo Zema em outubro do ano passado pediu o regime de urgência no projeto lei de recuperação fiscal tem que ter memória projeto lei eu peguei aqui o 64 projeto lei chegou a essa casa em julho de 2021 tá bom? foi designado o relator em agosto de 2021 em setembro de 2021 já tinha aparecer da comissão de constituição e justiça e foi para a comissão seguinte percebam agora aqui na comissão de administração pública que é uma comissão de mérito da casa o projeto chegou no dia 20 de maio desse ano tem pouco tempo numa comissão de mérito que nós estamos nos debruçando sobre um assunto tão importante tão necessário mas por que que não foi antes? um dos motivos possivelmente é que em novembro a pauta do plenário travou porque o governo tentou forçar a assembleia a votar o regime de recuperação fiscal o prazo do dia 23 de junho é essa tentativa de forçar a assembleia de novo a votar o regime de recuperação fiscal poder legislativo de minas gerais não pode trabalhar até junho gente nós somos eleitos para trabalhar até dezembro até janeiro desculpa esse mandato vai até janeiro então eu primeiro faria um apelo ao governador ao governador porque foi ele que enviou retira o pedido de urgência a gente está atropelando e trabalhando com o calendário invertendo o debate político primeira iniciativa eu acho coletiva nossa é tentar que o governador não inviabilize o poder legislativo de junho até quando não sei dezembro janeiro nós não vamos votar mais nada aqui nós não vamos votar o orçamento é a próxima legislatura que vai votar o orçamento o próximo governo vai começar sem orçamento tem muita coisa importante acontecendo no estado para que o governador queira que a pauta do poder legislativo fique travada sem votação em plenário a partir do final de junho então eu pedi a palavra para fazer esse apelo ao governador para que esse projeto podia ter sido votado ano passado o si não cabe em lugar nenhum mas eu tenho o direito de fazer o si porque poderia poderia ter sido votado se a nossa pauta não tivesse sido travada pelo governador no final do ano passado muita coisa importante deixou de ser votada no final do ano passado porque o governador quer impor um regime de recuperação fiscal e quer que a assembleia o vote em regime de urgência então eu faço esse apelo porque esse debate a gente tem que fazer na sociedade o poder legislativo vai votar mais nada depois do dia 23 de junho é isso que vai acontecer aqui em Minas Gerais situações importantes essa situação mesmo dos professores nós vamos ficar sem convocação sem nada o governo não vai propor nada não virar nada a casa nós vamos ficar a professora que morrer ela não será substituída a professora que foi internada não será substituída todas as professores estão pegando covid nas escolas não serão substituídas no período de afastamento essa é a realidade que o estado demorou cinco dias para fazer embargo de declaração que não conseguiu pôr todo o conteúdo mas em duas horas ele conseguiu ir ao STF para tentar impedir os reajustes aprovados aqui na assembleia o tempo do governador é um tempo muito muito interessante para retirar direitos de uma agilidade e para para argumentar na defesa das comunidades escolares cinco dias foram poucos dias e portanto ele não conseguiu colocar toda a argumentação então o debate que eu estou fazendo é pertinente ao governador não é especificamente a polícia civil mas a responsabilidade do governador de impor um ritmo e uma agenda ao poder legislativo que a gente tem prazo para trabalhar aqui o que não acontecer até o dia 23 de junho não acontece mais em 2022 perceba não vai acontecer mais essa legislatura é grave quando um governador do estado tenta impor isso ao poder legislativo gente isso não é normal eu acho que acabou no final das contas presidente nós estamos trabalhando com esse prazo e nos adequando a ele mas não é normal numa democracia o chefe do poder executivo travar a pauta política de votação do poder legislativo porque ele quer que o seu projeto seja o primeiro a ser votado isso é grave aí eu faço esse apelo como essa comissão ela tem grande visibilidade acho que o governador as lideranças os deputados colegas parlamentares que respondem pela liderança do governo estão aqui conosco eu deixo esse apelo o governo deveria retirar o regime de urgência e nós deveríamos continuar os nossos trabalhos com votações em plenário até o final da legislatura que é a nossa obrigação nós estamos aqui para isso não é mais o governo essa dinâmica do governo que repito trouxe dificuldades desde o final do ano passado este projeto só chegou a uma comissão de mérito que é a administração pública agora está aqui gente eu separei bonitinho pus aqui as marcações para não perder as datas aqui ó 20 aqui está escrito 20 do 5 tem quantos dias que nós estamos não tem um mês não é que está aqui na comissão de administração pública então é para dizer dessa necessidade do governador repensar a sua relação com o poder legislativo e tirar a urgência do regime de recuperação fiscal possibilitando que a assembleia legislativa continue cumprindo o seu papel de poder legislativo aqui no estado sem ser obrigada a votar o que o governador quer quem define a agenda do poder legislativo é o poder legislativo assim quem define a agenda do executivo é o executivo então essas rápidas considerações presidente todas as sugestões questões que nós recebemos no nosso gabinete sobre o PLC 6465 nós já encaminhamos ao relator de modo que ele possa fazer a leitura e a avaliação e a pertinência daquilo que possa ser incorporado no seu parecer então essas as considerações presidente obrigada algum dos senhores e senhoras desejam fazer uso da palavra concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente eu fui aqui é provocado pelo meu colega deputado ele grilo um dele usou o termo se nós temos dois candidatos em destaque aí hoje no governo para concorrer ao cargo do governo do estado todos nós sabemos quem que é todos nós sabemos quem lidera as pesquisas o primeiro lugar o governador segundo o candidato Alexandre Calil então a hipótese do governador ser reeleito não é si não é hipótese real real e se ele for reeleito a gente sabe o que vai acontecer com o regime de recuperação fiscal eu só queria deixar isso aqui consignado porque o tempo vai passando a gente vai aprendendo o tempo vai passando a gente vai aprendendo e a gente vai também já sabendo o que pode acontecer lá na frente esse cidadão não gosta de servidor público esse cidadão ignora servidor público esse cidadão até hoje não descobriu que todas as políticas públicas que ele comanda no estado são levadas a efeito quem está no chão da fábrica são levadas a efeito que tem na ponta da linha e muito provavelmente se esse cidadão for reeleito o regime de recuperação fiscal travará a pauta do próximo mandato e se aprovado arruinará as carreiras por nove anos isso é fato e quem viver verá quem viver verá é isso que eu queria deixar aqui colocado não é se são hipóteses que estão colocadas deputado mas pode também ele mesmo retirar os projetos por entender que está sacrificando uma turma deputado o processo em duas comissões não pode mais ser retirado nem pelo governador deputado de onipinheiro presidente estou aqui pronta para ajudar a valorizar a polícia civil estou aqui pronta para fazer o que for possível para valorizar eu falo que esses trabalhadores que sempre defenderam o povo mineiro e sempre foram sofridos mas eu quero deixar registrado aqui nessa casa que nós minas gerais nunca teve governo nenhum que valorizasse a polícia civil verdade é essa e aqui hoje pela primeira vez nós estamos tendo a chance de votar alguma coisa a favor da polícia civil porque os governos anteriores aqui nada fizeram tiveram oportunidade de fazer mas não fizeram presidente estou aqui à disposição deputados e deputadas deputado roberto tem a palavra presidente é falando em nome da minoria que hoje nós estamos nós estamos bem reduzidos aqui no no plenário dois aqui da casa mas assim é dizer que tem quase um ano que esse projeto está aqui é houve audiências públicas para tratar desse tema que nós sabemos que é muito importante e eu acho relevante é delegada Sheila delegado Elegrilo é sargento Rodrigues aqueles que militam mais com a segurança pública poder opinar e esse é o local adequado para poder fazer as emendas então assim eu quero dizer que eu confio no equilíbrio de vossa excelência que tem feito isso aqui nessa comissão de uma forma muito importante para que as coisas possam sair da comissão e ir a plenário acho importante essa data que o senhor marcou acredito que virá aí um parecer que contemple que possa ser apreciado em plenário que possa ser votado e aqui eu quero reconhecer já não está mais aqui o doutor Joaquim que é o nosso chefe da polícia civil o trabalho que ele vem fazendo a luta que ele vem fazendo nós sabemos das dificuldades da polícia civil inclusive citadas aqui pela deputada Ione Pinheiro a polícia civil ao longo da história ela vem sendo sucateada é preciso pessoas que enfrentem que peguem realmente o boi pelo chifre e o Joaquim doutor Joaquim tem feito isso tem encaminhado projetos tem discutido ele tem dado um tratamento a essa casa que é importante nós reconhecermos doutor Joaquim é um servidor público que vai no gabinete dos deputados discutir com cada um então isso nós precisamos levar em consideração que é uma pessoa que se preocupa em trazer esclarecimento sobre os projetos então assim eu acho que é de bom tom nós podemos encaminhar isso nessa comissão que é uma comissão muito dinâmica dessa casa nós temos que reconhecer isso a comissão de administração é uma comissão que não fica segurando o projeto as coisas realmente aqui entram e vão a plenário se encaminham existem discussões existem audiências públicas nessa comissão então assim eu espero que na próxima semana a gente possa pelo menos dentro da nossa comissão votar esses PLCs da polícia civil quanto a questão do regime de recuperação fiscal eu acho que é uma nós já discutimos isso em outros momentos ele foi retirado em determinado momento acho que é uma é um um direito de quem governa o estado é colocar a emergência em cima do projeto como é direito da assembleia e dos deputados também reprovar os projetos reprovar aprovar ou reprovar né então assim acho que é uma questão de grande discussão né o regime de recuperação fiscal acho que já estamos num momento é que se encaminha pro pro final desse desse mandato né acho difícil é pela experiência que tenho que isso seja é discutido a nível de ser votado esse ano então assim é acho que se realmente a pauta sendo travada dia 23 nós não podemos parar a assembleia acho que é possível né uma conversa né com o governo do estado pra que nós possamos caminhar com tantas outras pautas que tem aqui na casa inclusive do governo mas assim a casa vem aprovando projetos né mas assim tem projetos do governo a maioria do governo que eu não me lembro a última vez que nós voltamos o projeto do governo nessa casa presidente então era isso que eu queria colocar obrigado deputado concedo a palavra pela ordem ao deputado Roberto Andrade líder do governo nesta casa presidente João Magualen e os demais deputados eu prestei atentamente pela segunda vez pela segunda vez a deputada Beatriz Serqueira faz essas indagações e ela é boa de matemática né então ela fez aí as contas de quanto tempo o projeto chegou queria depois que se verificasse a quanto tempo o projeto de regime de recuperação fiscal está aqui na assembleia e nem da primeira comissão quatro anos nem na primeira comissão ele saiu então realmente fica muito complicado para governar e esse apelo que você faz ao governador a gente devia também fazer o ministro Barroso com a garantia de que a dívida do estado aquela liminar que está lá não fosse cair porque o governador com muita responsabilidade a preocupação dele é é com a dívida do estado porque ele está segurando que a dívida não seja executada de um só momento que ele vai quebrar o estado então os servidores esses que o sargento Rodrigo disse que o governador Zema não tem uma boa um bom trato com os servidores muito pelo contrário que estão voltando a receber em dia voltando a receber seu 10º é obrigação é obrigação concordo com você plenamente enfim mas se nós nós perdemos essa essa dívida do estado for executada ela é descontada nos repassos do governo federal o estado simplesmente vai quebrar não vai ter dinheiro para voltar para cumprir as suas obrigações e deputada Beatriz chequeira dentro da sua matemática também os projetos que estão aqui eles não impedem de tramitar nas comissões esse projeto por exemplo quantas vezes ele já veio na comissão e não chegou a um bom termo então nas comissões o travamento da pauta ele está não está travando o tramitação do projeto nas comissões então a discussão as emendas e mais emendas ele está em discussão e o sargento Rodrigues que é o deputado devido respeito aos demais aqui é um doce que entende mais de regimento aqui esse pedido de travamento de pauta faz parte do regimento da assembleia é uma prerrogativa do governador ele não fez nenhum ato de força nenhum ato que não seja aquilo que é prerrogativa dele quando um projeto dele fica quatro anos e ele já retirou uma vez para votar a questão do aumento dos servidores para votar outros projetos que ele considerou importante agora ele tira o projeto vota aquilo que é importante depois perde que trave a pauta depois tira de novo e volta até onde o ministro Barroso até onde o Supremo vai aceitar essa essa não solução da questão da dívida do Estado se a gente começar a discutir talvez o regime de recuperação fiscal mesmo que não vote talvez até a gente consiga que o governo do Estado retire esse regime de urgência para se pelo menos começar a discutir agora nós não conseguimos nem discutir você que é uma deputada que trabalha muito já fez várias audiências públicas eu não lembro se você fez se fez sobre o regime de recuperação fiscal fez então assim nós fizemos várias audiências já então antes que nós temos que começar a discutir isso começar a tramitar aqui na CCJ você que é da CCJ não né não passou na CCJ ainda não né nem passou na comissão talvez aí se ele começasse a tramitar daria para o governo pelo menos sinalizar para o Supremo que o projeto também de regime de recuperação fiscal está caminhando aqui na Assembleia eu estou errado se a gente quando disser que no regimento é prerrogativa do governador pedir que seja travada a porta um projeto que já está quatro anos aqui pela ordem presidente devido a permissão do presidente não está errado não muito obrigado é você nessa palavra sim presidente eu pedi novamente só para prestar um esclarecimento o governo está pagando a primeira parcela deputado da educação a segunda parcela está ficando para ele esse é o problema que nós estamos enfrentando com o governo do estado a cada mês que o governo do estado não pratica o artigo da constituição do estado a lei 21.710 e a lei 11.738 a cada mês ele deixa de pagar a professora quase 1.500 reais então ele está pagando em dia a primeira parcela e a segunda parcela ele está embolsando está pegando dinheiro do Fundeb pagando OS pegando dinheiro do Fundeb pagando prefeitura para aceitar a municipalização a gente não sabe quais são os critérios em que isso é utilizado 250 milhões de reais para municipalizar 37 escolas em Montes Claros por que foram 250 milhões? foram 300 por que não foram 200? não tem critério não tem critério não é? então o dinheiro da educação que deveria estar indo para a valorização dos profissionais e portanto para pagar no quinto dia útil o salário da professora não está indo o governo está pagando a primeira parcela e a segunda parcela ele está desviando para outras finalidades esse é o problema que a gente enfrenta em relação ao pagamento no caso da educação a gente tem esforçado muito o governo não cumpre a lei foi ao tribunal de justiça aqui é o movimento nesse governo ele é interessantíssimo o governo ele não se esforça para cumprir a constituição ele quer tirar da constituição o direito é o que nós estamos enfrentando tem uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do governo Zema para tirar da constituição do estado e para tirar da legislação estadual o direito ao piso salarial integral conforme nós conquistamos em 2015 e em 2018 a questão do funcionalismo então passa um pouco por aí está em dia a primeira parcela que a segunda ela embolsa para fazer outras coisas como mãos dadas somar carteira em escola que não precisa de carteira que a gente passou a receber essas denúncias também então eu pedi a palavra ao presidente de modo que eu possa esclarecer que o pagamento está em dia da primeira parcela a segunda parcela não está em dia não é democrático nem republicano deputado com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência o governador impor votação a tradição mineira quando vem um regime de urgência para casa tem gente com muito mais experiência do que eu eu sou novata quando vem um regime de urgência está combinado com a casa então nós estamos numa queda de braço quem é que está ganhando quem é que está perdendo essa queda de braço o que vai acontecer no dia 24 de junho aqui na assembleia legislativa a gente não vai votar mais nada se nós tivermos alguma emergência alguma urgência se nós quisermos antecipar proposições de leis para que a população não viva o que viveu de novo com as enchentes com as tragédias que nós vivemos nós estamos nós estamos completamente travados não é então não é não é democrático a forma como o governo faz quero lembrar que o governo está processando a assembleia o governo está processando a assembleia questionando a assembleia por ter eu vou ver direito em quem está no polo quem está nesse polo passivo mas o governo está questionando a assembleia por ter dado divulgação às atividades de servidores públicos que acontecem nas dependências da assembleia tem uma assembleia da educação a comunicação da casa há décadas faz o anúncio disso o governo não só discorda como está judicializando a gente imagina hoje é um dia é um dia que a gente celebra questões importantes aí da liberdade de imprensa o governo questiona o fato do poder legislativo divulgar manifestações de grupos organizados aqui ele não está indo lá na praça da estação para divulgar é o que acontece aqui nas dependências da assembleia legislativa está sendo questionado judicialmente então assim de fato esse comportamento do governo ele é nocivo a democracia os projetos aqui há um acerto eu lembro muito bem do meu líder compartilhando conosco que vocês líderes estavam em tratativas para acertar uma agenda mínima de avanço de proposições do governo aí o governo mandou o pedido de urgência e travou todo o debate quando veio o pedido de regime de urgência existia a discussão política de tentar ver qual era o número de projetos que projetos poderiam avançar eu já concluí são essas considerações para a gente recuperar a memória da atuação política aqui na casa obrigado só para encerrar essa pauta nós estamos aqui com dois projetos de lei deputado sargento Rodrigues seus deputados suas deputadas que é o 64 e o 65 projeto 64 a gente está alterando o estatuto disciplinado da polícia civil esse projeto contém 107 artigos o projeto de lei 65 tem 73 artigos onde a gente está modificando o regime jurídico dos integrantes das carreiras da polícia civil ou seja nós estamos mexendo aqui com a vida de muitas pessoas muitos servidores isso nós não vamos fazer nada de afogadilho se vocês quiserem votar o relatório aqui eu retiro tudo que eu falei vota agora a gente está tentando aperfeiçoar eu não sou polícia eu conheço pouco de polícia uma carreira específica eu conheço muito pouco quem conhece mais que é o sargento Rodrigues delegado da Sheila delegado da Eli mas a gente tenta harmonizar para ver se a gente faz um relatório que não seja prejudicial a carreira a vida das pessoas e eu chego de manhã no gabinete já tem uma pilha de papel de e-mails sugestões de pedido e a maioria é para não votar o projeto mas a gente está tentando harmonizar que a gente sabe que é importante a gente sabe que os ganhos são grandes é isso que a gente está tentando fazer se vai trancar a pauta dia 23 paciência não é problema meu a gente está tentando votar um relatório que seja o mais humano para as carreiras vamos tentar votar semana que vem se for possível se não for paciência eu vou tentar projeto de lei complementar número 65 2021 em primeiro turno altera a lei complementar número 129 só continuando ainda tem um projeto de lei que nós tentamos votar hoje de autoridade Tadeu Martins Leite que foi o 3601 esse projeto tem 6 anos ele já veio a pauta essa condição mais de 30 vezes eu sou relator não votou porque ainda não consegui harmonizar o relatório sessão passada a deputada pediu visto hoje é pediu adiamento vamos tentar melhorar o texto tentar agradar todo mundo se não agradar semana que vem vota né deputado não é isso vamos esgotar eu estou ali para ser ouvido toda hora chega alguém com uma com uma com a nova sugestão a gente vai senta estuda acata né mas é porque são temas que mexem com o ouvido de muita gente quando você vê aqui sobre terras devolutas estaduais das outras providências ele é bem mais profundo que isso né que cuida de regularização fundiária urbana rural assentamentos uma questão bem mas bem sensível delicada projeto de lei complementar meio assim 2021 primeiro turno altera a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013 contém a lei orgânica da polícia civil do estado de minas gerais PCMG e o regime jurídico dos entregantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da polícia civil de minas gerais autor governador Romeu Zemaneto parecer pela aprovação na forma substitutiva número 3 concedida visto parecer deputada Beatriz Serqueira a matéria continua em discussão na condição sobre a mesa propostas de emenda de 1 a 19 são 19 emendas que serão disponibilizadas para todos os deputados membros e não membros da comissão e a mesma coisa fazemos com relatório do PLC 65 na condição de relator eu retiro meu parecer e peço prazer regimental para apresentar novo parecer do mesmo modo nós vamos adiar a discussão vamos sentar discutir essas emendas ver aquilo que é possível a gente acatar para a prefeição relatório e a gente volta também na próxima semana aí fica a critério dos senhores e senhoras deputados podemos votar na segunda ou na terça fica a critério podemos fazer segunda faz uma sessão de 10 minutos distribui o avulso isso não marca agora não marca depois vai ser marco combinado presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem presidente eu não o deputado Roberto Andrade já me provocou o suficiente lá na comissão de segurança pública provocou para o debate e eu não poderia deixar de respondê-lo aqui pagar em dia o servidor é obrigação do governador ele não faz favor nenhum e com a devida autorização é é bom lembrar que o governo confunde a relação que ele tem com os seus empregados nas lojas e antigamente também me parece nos postos de gasolina com o servidor público o servidor não é empregado do governador o servidor fez concurso público faz concurso público ele passará o pior que o governador seja ele passará ele vai passar porque o tempo dele é determinado então ele não gosta de servidor público porque ele acha às vezes que um delegado um investigador um escrivão um sargento um inspetor ganha bem demais pra carreira dele foi por isso que ele desonrou a palavra dele assinado em ata assinou a ata ele deve ele aplicou o estelionato na segurança pública um homem corajoso muito corajoso aplicar estelionato na polícia não é pra todo mundo não tem que ter coragem então é bom deixar isso aqui claro Roberto Andrade que pagar o salário do servidor seja ele qual for é obrigação e ele tem que parar com lenga-lenga acabou três anos e meio de governo ah o governo anterior o governo anterior ninguém aqui nessa casa foi mais oposição ao governo anterior do que eu ninguém eu fui ferrenho opositor ao governo anterior mas ele não pode ficar usando o governo anterior o governo anterior olha pera aí o lenga-lenga eu tô botando nos trilhos nos trilhos nos trilhos então tem que deixar isso aqui o governador paga em dia o governador cumpre o dever dele o governador pagou o DCC em dia cumpre o dever dele a única coisa que ele deveria honrar a palavra que ele assinou que ninguém obrigou ele a assinar e ele assinou foi com as forças de segurança pública que ele deu o calote o governador deu o calote em relação desculpa em relação ao regime de reparação fiscal graças a Deus que ele não passou nem na CCJ graças a uma grande mobilização da segurança pública e a firmeza do presidente dessa casa e de outros líderes e de outros líderes dessa casa aqui essa casa olha eu estou no sexto mandato já convivi com desde Anderson Adalto no primeiro mandato convivi com Antônio Júlio Mauri Torres Alberto Pinto Coelho Diniz Pinheiro quem mais? com vários presidentes Adalto Clever bom presidente mas ainda bem que quem estava sentado na cadeira de presidente dessa casa chama-se Agostinho Patroso porque os estragos a gente tenta aqui falar diretamente para as nossas para os nossos para a nossa base para quem eu tenho o dever de representar eu não faço favor que a procuração me foi entregue nas urnas então é meu dever representar as forças de segurança nessa casa mas o estrago é muito maior ele ajoelha os poderes retira a condição dos poderes do Estado viola pacto federativo é muito mais grave que o senhor imagina e que muitos aqui imaginam um tribunal de contas o poder judiciário o ministério público a defessoria a assembleia não podem tocar os seus poderes de órgãos num cenário normal é uma grave violação do pacto federativo e impõe condições severas demais mas nós demos a ele a oportunidade o projeto de lei do doutor ele está com ele falando olha tem outra opção aqui desprega a sua cadeira da sua cadeira confortável bate na porta do presidente da república vai lá vai uma duas três pega seu núcleozinho né os protegidos vai pra lá tenta negociar mas não tenta impor ao servidor um castigo que não é do servidor está achando que ser investigador ser delegado de polícia ser soldado do sargento conviver com a delegacia em péssimo estado com um destacamento caindo nos pedaços muitas vezes ser impressora ser um papel a quatro quantos delegados de polícia tiram do próprio bolso quantos inspetores da polícia civil quantos soldados quantos sargentos compra o próprio café o açúcar porque não tem porque não repassa e aí vem eu quero o regime o regime não afeta ele não afeta os parentes dele porque ele é apolítico né diz né mesmo exercendo mandato diz que não é ah eu não quero a casa no Vangabeira porque isso é luxo eu discordo eu não tenho esse problema não acho que o chefe de estado mesmo tem que ter um lugar sossegado pra ir lá até porque ele botou em dificuldade foi a polícia militar extrema dificuldade que eu tenho que cercar um quarteirão inteiro ele incomodou todo mundo lá no bairro São Luís então Roberto o regime de recuperação fiscal ajoelha a própria assembleia e os deputados dessa casa tem que também entender isso enxergar isso eu não quero poder ajoelhado não tudo que for fazer aqui aí nós temos uma comissão de três dois representando o governo federal e um é o secretário de fazenda importada do Rio de Janeiro que fez aquilo que fez lá o tribunal de contas inclusive abriu a CPI aliás a assembleia e o tribunal de contas o puniu aí fica assim deputado João Magalhães impõe ajoelha a assembleia ajoelha o legislativo o judiciário o ministério público o tribunal de contas fica todo mundo de ajoelhados perante a União então o regime de recuperação fiscal que o governo de vossa excelência aqui defende é muito pior que o senhor mesmo imagina enquanto o membro do legislativo o deputado sargento Rodrigues isso é uma parte em primeiro lugar essa questão do regime de recuperação fiscal ele ser colocado em tramitação nós somos 77 deputados ele vai ser votado ele vai tramitar em comissões da mesma forma que esse projeto da polícia está sendo discutido está sendo emendado está sendo recebendo proposta ele pode receber também eu não vou estender essa discussão com o senhor mas o projeto doutor Eli está aqui na que respeito muito ele pode complementar o projeto de recuperação fiscal mas ele não é a solução e nós não temos a solução eu não vou eu não vou entrar nesse debate com vossa excelência agora porque mesmo porque eu tenho que ter uma audiência pública acontecendo aqui ao lado eu estou dizendo o seguinte oportunidade da Assembleia Legislativa através das comissões discutir o projeto do regime de recuperação fiscal mesmo que seja passaria aqui na comissão de administração da qual o senhor faz parte da qual a deputada Beatriz faz parte ele poderia receber emendas ser discutido agora não dá oportunidade dos 77 deputados apreciarem esse projeto e é responsabilidade do governador se preocupar com isso e só para esclarecer Beatriz esse acordo que se tentou fazer aprovar uma pauta mínima com a retirada do projeto do regime de urgência foi na primeira vez que retirou e não se conseguiu chegar a bom tempo quer dizer retirou o regime de urgência para se votar havia sim uma relação de projeto inclusive do governo para que ser votado e isso não foi levado a bom tempo só para esclarecer que teve essa conversa na primeira vez que o governador tirou o regime de recuperação fiscal e não tem o governador não tem outra solução para a questão da dívida do Estado eu não estou discutindo questão de governo anterior eu nunca falei isso aqui mesmo porque não é o governador que fala pois é é ele que finge no lenga-lenga a mesma cantinela eu estou dizendo o seguinte ele quer resolver o problema daqui para frente quer continuar cumprindo a obrigação dele de pagar o salário indico obrigado presidente eu vou presidente eu já concluo deputado Roberto Andrade ele retirou o pedido de urgência porque ele precisava aprovar o projeto da revisão geral anual de 2021 e deu calote no restante ele deu calote no restante então ele tirou porque ele precisava aprovar até porque ele ia enfrentar a greve de A a Z em todo o serviço público então vamos deixar isso claro ele não retirou porque ele é bonzinho não segundo todos os entendimentos que o secretário de governo falou em nome do governador com esta casa junto com o presidente e os líderes porque eu converso muito com os líderes e com o presidente ele descumpriu o governo descumpriu então o governo descumpriu então se o governo descumpriu ele perde a credibilidade tanto é que a credibilidade dele é tamanha que ele não consegue fazer reunir um bloco altura e por fim por fim deputado Roberto Andrade dizer o seguinte o regime ele precisa ser lido pelos demais deputados e deputadas dessa casa ele ajoelha os poderes ele estraga a carreira dos servidores e ajoelha os poderes tem deputado aqui que vota projeto por orientação de governo e não é de hoje sem sequer saber o que está votando isso é fato isso é fato o regime de recuperação fiscal ajoelha todos os poderes ele é uma violação é uma grave violação ao próprio pacto federativo não é só o servidor não então mas eu quero aqui só deixar por fim ainda bem que quem está sentado na cadeira de presidente chama Agostinho Patroz e não dobrou o joelho para esse governo que tenta empurrar o regime de recuperação fiscal passa-se a terceira fala do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão são dois requerimentos de autoria do deputado Beatriz Sequeiro o requerimento 12.406 que requer seja encaminhado ao MP do trabalho Tribunal de Contas do Estado as notas que gafam a 14ª extraordinária dessa comissão e um requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater a situação da população do Distrito Antônio Pereira em Ouro Preto em votação dos requerimentos as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado a presidência recebe os seguintes requerimentos que serão disponibilizados a todos parlamentares e serão votados na próxima reunião requerimento 12.518 12.432 12.445 12.446 12.448 12.449 12.451 12.452 12.453 12.454 12.455 12.456 12.457 12.463 12.469 12.509 12.520 12.521 12.522 12.548 12.549 12.550 12.558 12.559 12.561 12.562 12.563 12.650 12.564 e 12.565 12.566 12.659 12.563 12.562 foram recebidos e serão pautados para a próxima reunião deliberativa e cumprindo a final da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a e a e os trabalhos saúde e paz para todos Deus abençoe a todos uma boa noite E aí